Você também está incomodado com o embaçamento de seus óculos devido ao uso de máscaras? A solução está na flanela anti-embaçante OutFog. Funciona para qualquer tipo de lente. O efeito anti-embaçante dura por até 36 horas e 500 aplicações. Basta você esfregar a flanela por cerca de 10 segundos em suas lentes e pronto. Não fique fora dessa. Efetue sua compra e ofereça a melhor solução ao seu cliente.